Agora eu vou mostrar para vocês como fazer uma bananada, um doce de banana, para dar o corte mesmo, ficar bem bacana. O que precisa? Eu pesei aqui 3 kg de banana, já descascada, 3 kg, aí leva em 3 kg, leva 1,5 kg de açúcar, que é a metade. Agora eu vou passar a banana no liquidificador, aí em 3 kg de banana eu boto para acrescentar meio litro de leite, já foi medido aqui meio litro, meio litro de leite, 3 kg de banana e 1,5 kg de açúcar. Esses são os ingredientes necessários para fazer o doce de banana. Vou passar aqui no liquidificador, eu boto um pouco de banana assim, vou pegando e colocando. Esse liquidificador ele é meio fraco, mas dá para ir passando. Vou botando assim uns pouquinhos para ficar melhor de moer. E também a facilidade de passar no liquidificador, fica mais fácil. Pronto, vai passando e vai colocando aqui. Primeiro, usa o meio quilo de açúcar. A gente bota. Aqui no tacho, já está no fogo aqui, está quente. Aí vamos agora, vamos dissolver esse açúcar, deixar virar o caramelo. Sempre mexendo, para ele não... Para ele derreter. Um instante derrete. Fogo aqui é bom, o fogo aqui é fogo de pó, é muito quente demais. Um instantezinho, a gente prepara as comidas, os alimentos. Olha, já está tudo derretido aqui, está no ponto de botar a banana. Deixa eu pegar aqui. Aqui tem os três quilos de banana, que eu passei no liquidificador, agora despejo adentro. Despejo tudo de uma vez. E agora, vai misturando. Vai até derreter todo o açúcar. O açúcar, quando bate a banana, ele fica meio querendo picar, mas vai até quando derrete. Pronto, já está assim, já derreteu o açúcar todo. Assim que a gente bota a banana no caramelo do açúcar, o açúcar derretido, Aí ele costuma querer pedrar, assim, açucarar, no caso. Aí a pessoa continua mexendo, 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 até ele dar esse ponto aqui. Agora não tem mais, está limpinho. Já derreteu todo o açúcar. Quando está nesse ponto aqui, já derretido o açúcar, aí a gente acrescenta mais um quilo, que é para formar um quilo e meio. Botei meio primeiro, agora vou acrescentar um quilo. Para três quilos de banana, é a metade de açúcar. Quilo e meio de açúcar. Pronto, agora é só continuar mexendo. O tempo, o tempo, mais ou menos, eu costumo fazer, É de duas a três horas de fogo, para dar o ponto. Isso aqui agora é uma hora, Umas três horas no máximo, ele está no ponto. Talvez não chegue nem isso. Umas duas e meia, por aí. Pronto, agora é só ir mexendo, não pode parar. Continuar sempre mexendo, até dar o ponto. Pronto, como vocês estão vendo, já terminei o doce. O ponto é isso aqui, quando começa a descolar assim do fundo. Está vendo? E outro é isso aqui. A gente pega e enche uma pazinha assim, e vira ela. Aí ele fica assim, olha. Demora muito tempo para cair, e ainda fica uma parte aí, olha. Sem cair. Quando ele está grudando assim, sem cair, é porque já chegou o ponto. O ponto do corte mesmo, do que precisa. Pronto é isso aqui, agora eu vou tirar ele do fogo, e botar em uma bandeja, para esfriar. Está no ponto. Olha, eu errei em uma coisa, que eu disse que ia ser uma média de duas horas de relógio, De duas até três, eu falei. Mas é porque no fogo de lenha é mais frio. No fogo de pó, até agora ainda está desse jeito aqui, olha. A lavarela é lá. Ele é muito quente, o fogo de pó de serra. Aí terminou mais rápido. Só está com uma hora e cinco minutos de fogo, e já deu o ponto. Três quilos de banana, e um quilo e meio de açúcar, e um meio litro de leite. Foi os ingredientes que eu fiz nesse doce. E já está no ponto. Pronto, já está, terminei o doce, que nem eu mostrei a vocês. Olha ele aqui, a textura que deu, foi essa. Ficou na medida. Agora é só tirar um pedaço assim, olha, com a colher. Está vendo que ele é molinho. Pronto. A textura do doce é essa aqui, ele fica nessa medida aqui. Primeiro, o doce muito gostoso, saboroso, e muito delicioso. É a famosa bananada. Doce à base de banana, que eu ensinei a receita, está aí. Pronto e delicioso. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Obrigado.